Abra sua Bíblia no livro de João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, por favor, João 6 versículo 53, João 6 53, Jesus está falando com essas pessoas que foram atrás dele para comer o pão e o peixe, ele diz assim, Jesus porém lhes disse, na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis o que? Não terei vida em vós mesmos, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem o que? Tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então aqui Jesus estava falando sobre entrega, eu me entrego para vocês e vocês se entregam para mim, porque para eu comer do corpo de Cristo, ele precisa se entregar, sim ou não? Sim ou não? Para eu beber do sangue dele, ele precisa se entregar, então ele está falando sobre a Santa Ceia, eu vou morrer na cruz por vocês, o meu corpo vai padecer na cruz, o meu sangue vai ser derramado, eu vou me entregar, mas eu também quero que vocês se entreguem, não é comer um pedacinho de pão e beber um pouquinho de vinho, é entrega. Agora, não é difícil entender o que Jesus fala, difícil é praticar, difícil é aceitar, porque aqui está claro o que Jesus está dizendo, eu vou me entregar para vocês, vocês têm que se entregar para mim, é como num casamento, entrega total a uma pessoa. Então eles entenderam o que Jesus falou, mas não aceitaram. Jesus diz que eu tenho que orar pelos meus inimigos, tem que interpretar essa palavra? Dá para entender, não dá? Mas é fácil. Hã? Eu quero que quem me fez mal, se dê mal. Normalmente é assim que as pessoas pensam. Ah, pisou no meu calo, eu vou pisar no seu. Não é assim? A maioria das pessoas pensa sim, mas Jesus falou, ore por aqueles que vos perseguem. É difícil de entender? É difícil de praticar? Jesus falou que se alguém me ferir em uma face, o que eu tenho que fazer? É dar a outra. Ele está dizendo que eu não posso ser vingativo. Às vezes você espera um comportamento de cristão, de alguém que não é cristão. Às vezes você está esperando um comportamento justo, de alguém que é injusto. E aí você suja o seu coração. Não, não, dá a outra face, releva, tolera. Jesus disse que se alguém te obrigar a andar uma milha, é para andar quantas? Duas. Você não queria andar nenhuma, mas anda as duas. Faça mais do que esperam de você. Amém? É fácil de entender? Hã? É fácil de entender? Você está entendendo? É simples. É difícil de quê? É difícil de praticar. Se alguém levar a sua túnica, dá a capa também. É complicado. A gente não vive dizendo, pô, a gente dá a mão, falando que é o braço. Mas é o que Jesus falou, deixa levar o braço. Mas, bispo, eu não vou ser bobo, não? Não, pessoal. Não. É questão de ser bobo. Uma vez eu ouvi o bispo Macedo falar que prefere perder pelos bons olhos do que ganhar pela malícia. Eu oro todo dia para Deus me purificar. Eu quero ser puro. E é difícil ser puro num mundo tão impuro. Sim ou não? Mas eu oro todo dia. Deus me ajuda a eu ser puro. Eu quero ser como o Senhor quer que eu seja. Mas, para isso, eu tenho que manter uma aliança com Deus. Compromisso. Eu faço a minha parte e Ele faz a parte dEle. Foi isso que Jesus falou para essa multidão. Uma multidão que foi embora. E a Bíblia diz que foi um monte de gente embora. Só estavam com Jesus por causa do quê? Do pão e do peixe. Quando Jesus vem com a proposta de casamento, está aqui o meu corpo, está aqui o meu sangue. Não, Jesus, eu não quero. Eu quero só o que o Senhor tem para me dar. Eu não quero ter relacionamento com o Senhor. E tem muita gente que frequenta as igrejas, de uma forma geral, que não tem relacionamento com Deus. Só que é pão e só que é peixe. Quando tem que sentar na mesa para casar com Cristo, não quer casar. Não quer assumir compromisso. Se você firmar um compromisso com Jesus, hoje, priorizando Jesus, hoje, Ele vem sobre a sua vida agora. Amém. E nunca mais você anda sozinho. Fique firme com Deus. Faça uma aliança com Ele. Firma um compromisso com Jesus. Não é pão e vinho. É corpo e sangue. É entrega. Amém. Entrega para Jesus seu coração. Entrega para Ele agora. Abandone os seus pecados. Viva com Jesus. Ele vai aguardar você nessa terra. E no porvir, você vai ter a vida eterna. Amém. Ou você veio só por causa do pão e do peixe. Uma hora, o pão e o peixe, acaba. Mas o corpo de Cristo, o sangue do nosso Senhor, a comunhão com Ele, é para sempre.